Muita coisa aconteceu em 2016. Partilhei convosco 100 coisas que fiz em 2015, estreei uma série no canal chamada Sousa vs Mum, onde desafiei a minha mãe para vários desafios, em personagem falei-vos sobre o Dia dos Reis, fiz uma Morning Routine vs Night Routine, mostrei-vos o que recebi no correio, viajei até Lisboa para a estreia do meu filme O Círculo e fui ao curto-circuito falar sobre o lançamento, expliquei-vos porque odeio o Carnaval, viajei até a Quinta do Conde para uma competição de Hip Hop, fiz um Q&A no canal, mostrei-vos os bastidores de uma peça de teatro, competimos em Exposente, falei sobre Amor, partilhei convosco os meus favoritos de Janeiro, imitei o Zach Marshall no vídeo A Chamada, ensinámos-vos como treinarem o vosso cão, fui à convenção da Urban Expression, fizemos uma review dos melhores vídeos da Kefra, a minha youtuber favorita. comemorámos os 20 mil subscritores do canal Dool com uma live, ensinámos-vos a fazer uma refeição rápida, a saltar o meu quarto, viajei até ao VAR para mais um campeonato de Hip Hop, fui maquilhado pela Daniela, fiz 3 anos de canal e comemorei com uma live, viajei até ao Porto para o primeiro Meet dos Dool, lancei a minha merchandise, fiz o challenge Expressões do Orgasmo com o Marco Gomes, a convite da revista Bravo, viajei até Lisboa para uma sessão fotográfica, joguei ao Color Switch, mostrei-vos tipos de pessoas no Twitter, fui à Convenção Internacional de Hip Hop Dance Algarve, voltei ao Porto para o Hip Hop International, falámos sobre sexo, viajei para Barcelona, disse 5 dicas para engatarem na internet, estreiei a peça Hamlet, reagi ao meu filme Os Perfeitos 2, fiz o Whisper Challenge com o meu grupo do canal Dool, partilhei os meus favoritos de Abril e Maio, tive a oportunidade de participar num filme de Hollywood com atores como Charles Dance, John Heard, Aaron Richards e Max Brown, fiz expectativas versus realidade na Morning Routine, fiz a tag divertida, reagi ao videoclipe da música Company do Justin Bieber, apresentei o curto-circuito pela primeira vez, fiz vlogs diários durante o verão na série Summertime, bebemos uns drinks, fizemos um quiz sobre xaroka com a nossa mãe, depilei-me na banheira, molhei-me todo num challenge com o Miglo, gravámos um vídeo sobre racismo, contei-vos a minha experiência de quase ter sido preso em Milão, fiz um Get Ready With Me para a praia, participei no 30 Seconds Post Fashion Challenge, participei nas curtas de teatro do Algarve, despedimos-nos dos Dool, anunciámos o casting para a segunda temporada do canal Dool, viajei até ao Porto para o Video Festival 2016, onde conheci muitos de vocês, fizemos o Dool Show, viajei para Lisboa para o Vogue Fashion's Not Out, mudei-me oficialmente para Lisboa para lutar pelo meu sonho de ser ator, fizeram-me uma surpresa que me pôs a chorar, estreei a série Dar Tudo no meu canal, fui ao Festival de Cinema Francês, voltámos ao curto-circuito para anunciar os vencedores do casting Dool, fiz um vídeo doente, aparecemos várias vezes na revista Bravo, lançámos a estreia da segunda temporada dos Dool, contei-vos o meu dilema de quando não encontro as coisas, fomos expulsos do Starbucks, fui ao Web Summit, conheci o Jake Paul, um dos meus sonhos tornou-se realidade e conheci o Alfie Daze, comprometemos-nos a não falhar no canal Dool, mostrámos-vos looks de outono, fizemos o Meet Dool, mas desta vez em Lisboa, fizemos um anúncio com a app Cucu para promover o Meet Dool, fizemos o Mannequin Challenge, recomecei os vídeos aqui no canal, fui convidado para a apresentação de uma nova rede social, fiz a contagem de crescente para o Vlogmas 2016, gravei pela primeira vez com um drone, fui convidado pela NOS para a festa de lançamento do filme Festa de Natal da Empresa, apresentei mais uma vez o curto-circuito, viajei de novo para o Porto para a Comic Con, convidei o Jonas e o Zeke para o Guest Song Challenge versão Natal, fiz o Whisper Challenge de Natal, comecei a trabalhar na The Body Shop, fiquei sem mobília em casa, pois é, tive a minha primeira apresentação na nova escola em Lisboa, reuni-me com youtubers no Dorm Hostel, no LX Factory, os meus pais vieram até Lisboa para passarmos o Natal, viciei-me no Starbucks, o Miglu deu-me boleia, fui ao jantar de Natal da The Body Shop, dancei no trabalho, escorreguei num colchão, dancei com a minha mãe, levei-vos comigo na consoada, abri as minhas prendas de Natal, despedi-me de 2016 com o final de Sousa vs Mom e passei a passagem de ano em Lisboa. Bem, 2016 foi um ótimo ano, mas isto tudo também foi graças a vocês, portanto, quero agradecer-vos pessoal. Obrigado, que 2017 seja um ano ainda melhor. Tchau!